Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e pessoal, olha só, a Ducati acusou o erro de novo, mesmo com a bateria nova, original Yuasa, acusou que ele errou no painel 0005SRW Eu fiz os testes aqui e aparentemente é o retificador, eu já tinha comprado quando deu o primeiro, quando apareceu a primeira vez esse erro na bateria, quando eu comprei a moto Então eu já tinha comprado no AliExpress um retificador novo e chegou e já vamos tentar aí solucionar o problema, tá? Então quer dizer, não era a bateria, a bateria nova e o Asa, deu o mesmo erro no painel também, depois de duas semanas mais ou menos, deu o mesmo erro que a bateria Moura Então não era a bateria, provavelmente é o retificador ou o gerador que fica dentro do motor ali, tá? Vamos fazer os testes aí e vamos tirar a prova aí, mas a bateria não era lá, descarregou aí o Asa também, ó Aí eu tinha deixado a Moura na loja onde eu comprei pra ver se era defeito a bateria, o pessoal falou que a bateria não tinha defeito Só tava descarregada e aí eles carregaram, eu trouxe ela de novo aqui pra casa pra tentar vender e quando eu trouxe, deu uns dois dias depois, deu o erro aí na Yuasa E agora eu tô usando a Moura de novo pra fazer uns testes Amanhã eu vou ter que ir lá e dar uma carga na Yuasa e colocar ela aqui de novo Então vamos fazer os testes aí, vamos ver aí se é o retificador mesmo, beleza? Então pessoal, olha só, esse aqui é o retificador meu velho, o antigo E esse aqui é o novo que eu comprei e que chegou hoje Esse velho aqui, ó, chega a tá quente, ó Eu funcionei ela agora, a moto Então o que que tá acontecendo? Tá gerando energia pra bateria A energia chega nele, só que ele não transfere pra bateria Por isso que ele fica quente, entendeu? Ele tá super quente aqui, ó Então, não é normal ficar assim O normal é ele receber energia e passar pra bateria A quantidade de energia que passa pra bateria Então, provavelmente tá com defeito E eu fiz o teste lá na moto No painel dela Quando ela tá ligada, ela fica em 12.1, 12.2 E com esse novo aqui, ó, que eu já tinha testado Ela fica em 13.9, 13.8 Entendeu? Então, quer dizer, esse aqui tá gerando carga pra bateria E esse aqui não tá Então, provavelmente, esse é o motivo do erro lá do painel Aquele erro que aparece no painel, ok? Olha só, pessoal, com o retificador velho, ó, que tava nela, ó Fica 12.1, 12.2 Não passa disso, tá? Agora depois vamos fazer o teste com o retificador novo Com ela ligada Vou fazer um novo teste aqui, ó Liguei a chave da moto Bateria que tava com 12.6 Caiu pra 12.5 Agora ela vai cair mais um Porque o farol tá ligado Ó, 12.4 Agora vamos dar a partida Ó, tá vendo? Começou a subir, ó 13.6, 13.7 13.8 13.9 Olha só, pessoal Com o retificador novo, ó Olha quanto já tá 13.7 Ó, dá aceleradinha aqui, ó 13.8 Caiu um pouquinho 13.6 13.7 Então quer dizer Provavelmente o problema era o retificador Tá? É... O retificador antigo, você viu Tava dando 12.2 12. alguma coisa Ficava só caindo E com o retificador novo, ó Já tá em 13.6 13.8 13.7 Beleza? Então provavelmente Aquele erro lá no painel É... 0.005 SRW Provavelmente ele é É o retificador, tá? Pode ser outro problema também Que tem um gerador de energia Que parece que fica dentro do motor Ele gera energia Joga pro retificador O retificador É... Regula A quantidade de energia Que joga pra bateria Entendeu? Então o retificador Na verdade ele é... É... Ele é um regulador, né? Ele regula a quantidade de energia A ser jogada pra bateria Beleza? Então Se sua moto tiver dando aquele erro Pode ser também o gerador Que fica dentro do motor, tá? Aqui no meu caso Parece que não é Parece que era só o retificador mesmo Ok? Olha só pessoal Tô colocando a mão aqui, ó Atrás do retificador novo E... Tá frio Não tá quente Igual o velho, tá? Então isso é um sinal Que ele tá Recebendo a energia Gerada do... Do gerador do motor Ele tá recebendo energia Tá calculando E tá mandando a energia certa Pra bateria, tá? Ele não tá acumulando energia Igual esse velho aqui, ó Que tava estragado Esse aqui, o que que tava acontecendo? O motor tava gerando energia Jogava pra ele Só que ele não transferia pra bateria E por isso que ele tava esquentando E por isso que a bateria descarregava Eu colocava a bateria na moto É... Bateria 9 Passava aí duas semanas A bateria descarregava E a moto não pegava E acusava aquele erro no painel, tá? Então Provavelmente a solução do... Desse erro no painel No meu caso foi O retificador Esse retificador eu paguei 150 no AliExpress E aqui no Brasil No mercado livre Tá em média de 450 A 500 reais Mas é o mesmo retificador Que vem da China, tá? O pessoal compra no AliExpress E põe no mercado livre pra vender Né? Então eles pagam 150 E vendem a 500 Beleza? Hoje eu comprei direto no AliExpress Demorou 3 semanas pra chegar Eu mesmo coloquei É plug in play, ó Você dispara a fusa ele ali Conecta ali no desconector E põe a moto pra funcionar E faz o teste lá no painel Beleza? Então no meu caso É... Resolvido o problema Do código É... 0005 SRW Que aparece no painel Das Ducati Monster E pode aparecer Em outras Ducati também, tá? Eu já vi Esse mesmo erro Na 848 Beleza? Então é isso aí Vou finalizar o vídeo por aqui Se inscreve aí no canal Deixe seu like E é nóis Tamo junto Falou Fui E é nóis Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri